O mês de novembro foi marcado pela campanha de prevenção ao câncer de próstata. Em vários lugares, inúmeras ações foram realizadas e o nosso município não poderia ficar fora desta campanha tão importante. A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, realizou atividades voltadas para a conscientização e a realização de exames de homens acima de 40 anos. O prefeito e também médico urologista Cláudio Pereira ajudou na divulgação de informações e na realização de exames de dezenas de pacientes. Dr. Cláudio concedeu entrevista na Rádio Conexão para orientar os homens sobre o assunto, esclareceu as consequências e perigos da falta de exames preventivos, citou ainda os métodos de tratamento utilizados pela medicina para a doença. Mais de 200 homens passaram por exames na policlínica e uma triagem foi realizada para que o próprio Dr. Cláudio realizasse o atendimento dos pacientes que tivessem com taxas elevadas. Alguns homens nunca tinham realizado o exame de toque. Foi o caso do Sr. Vitor Luiz, que pela primeira vez fez o exame de câncer de próstata. O Sr. Vitor, então é a primeira vez que o Sr. está realizando esse exame? É, realmente é a primeira vez que eu vou fazer esse exame. E o Sr. ficou sabendo que estava tendo essa campanha através de onde? Através da professora do rádio e através dos amigos na rua que me falaram comigo e eles me fazem esse exame. Então o Sr. não tem medo nenhum? Não, jamais. E o Sr. sabe da importância que tem na realização desse exame, né? Realmente, é um exame muito importante para esse tempo, para os homens reviverem esses exame. E antinamente o Sr. estava comentando ali que o pessoal morria disso e hoje já não é isso que acontece, né? Já não tem mais consentimento, mas não tem mais consentimento, né? O que eu fazia antigamente e hoje não, o que eu também é liberar hoje. Correr atrás e fazer esse exame de qualquer tempo. Tem que se tratar, né? Tem que se tratar. E o Sr. Vitor, o Sr. tem quantos anos? 60 anos. A idade para fazer esse exame é um pouquinho menos, né? Isso. A gente tem decidido pegar um pouquinho antes. Isso. Então essa campanha para o Sr. não foi boa para conscientizar? Foi muito boa. Mori em qualquer tempo. Antigamente, uns meses, uns anos atrás, eu fazia ter o sangue, né? Então agora eu fiz um pouquinho também o sangue através do exame de origem. E hoje o Sr. vem para sair com o que aqui na boteira? Hoje eu vim fazer um exame para dizer o que o Dr. vai resolver. Se vai fazer o toque, o sangue, né? Eu estou com qualquer coisa que eu queria. E aí depois que fizer o exame, já vai tirar isso da cabeça? Uma palestra aberta à população também foi feita para acabar com todas as dúvidas e esclarecer o que é verdade ou mentira sobre a doença, o que realmente pode causá-la, as formas de se prevenir e os métodos de tratamento caso o diagnóstico seja feito. O mês foi encerrado com o sentimento de dever cumprido, mas sem nunca desistirmos de conscientizar mais pessoas a cada dia. Legenda Adriana Zanotto